Vamos pra esse cara aqui, vamos ver se vai largar os blocos. Ai filha da puta! E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje eu trago um vídeo aqui da nossa antiga série de servidores, né? Que faz tempo que eu não trago, né galera? E o IP vai tá aí na descrição do vídeo, como sempre, ok? Eu decidi trazer servidor porque o pessoal tava pedindo, realmente as pessoas estavam pedindo assim Ah, o Stux traz um servidor, tipo, tudo maluco bago, saca? E eu falei assim, por que não, né? Aí eu tô aqui com esse servidor, o IP vai tá aí na descrição do vídeo, como sempre, e vamos lá pro servidor. Aqui na Hotbar vocês tem o servidor do menu list, aqui tem criativo, o Vanilla puro, né? Que é o Vanilla mesmo, Vanillão. E se eu não me engano, eu não cheguei a entrar direito, mas tem proteção. Então, o Skywars e o Universe, que eu não sei o que que é, mas eu vou ali pra mostrar pra vocês. Outra Hardcore, né? Eu acho que é outra Hardcore. O Survival Games, o OP, PVP e o Facção. E beleza, vamos aqui pro... vamos ver qual que eu vou. Parkour, o HC, criativo... Bom, vamos aqui no Skywars, né? Que não vai ter problema, né? É a mesma coisa. Pra todos os lados tem um portalzinho pra vocês poderem cair, ó. De boa, tem aqui, do outro lado, e tem Parkour, caso você queira completar também. Se não me engano, tem alguma coisinha lá em cima, só que eu não consegui ver direito. Pulando aqui, você vai vir e vai ter que esperar as outras pessoas começarem a entrar. Já entraram tudo, é de seis jogadores esse mapa aqui. E é bem de boa, gente. Tem quantos minigames? Tem quatro, oito minigames? Acho que é oito minigames, né, galera? E é da hora, eu gostei porque ele é BR. Quer dizer, além dessas línguas ali que ele fala, dizem que é BR. Pelo menos tava lá escrito que era, né? Deixa eu quebrar assim, porque eu não tô muito afim de morrer, não. E beleza, acho que não é BR não pelo leia que é essa porra aqui, né? Mas tudo bem. Tipo, deixa eu pegar aqui. Olha aquele safrado já tentando vir pra cá. Não, beleza. Mas vamos dar uma jogadinha, né, bicho? Vamos dar aquela jogada gostosa pra mostrar quem é o unzão daqui. Pra mostrar quem é o gostoso, né, irmão? Tá, deixa eu... Ok, não tem nada com isso aqui. Beleza, então vamos... Vamos pra esse cara aqui. Vamos ver se vai largar os... Ai, filha da puta! Beleza, vamos ver esse universo aqui pra ver como é que funciona. Bemvenuto! Que porra é essa, mano, de língua, mano? Eu acho que não é BR, não. Gente, eu acho que eu zoei a parada. Barra, universo. O que que vai acontecer? Ah, que lindo! É como se fosse um skyblock, galera. Ah, é como se fosse um... Ai, não, não. Ô, mocinha, 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 mocinha. Mocinha, vai pra lá. Vai pra lá. Beleza. Eu não quero que tu morra, né, ô, loucone. Ah, isso daqui é o quê? O que que acontece se eu quebrar aqui? Eu acho que vai dar merda se eu quebrar ali, né? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar... Vai dar cocôzão. Ah, ó! Ah, que da hora, velho! É um burrifador. É um burrifador. Nem sei o que que eu tô falando aqui, mas tudo bem. Ah, mas de boa. Isso daqui é um skyblock diferente. Caso vocês queiram chamar os amigos de vocês, é só da barra help. Vamos ver se vai falar. Barra help. E os caras vão te mostrar... Eita, porra. Eita, cacete. Barra balance e outras paradas. Acho que vocês vão ter que ver lá no meio porque eu não vi. Né? Mas tudo bem. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Ah, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse... Da volta dos... Dos servidores aqui no canal, ok? Então é isso. Deixa o seu like, um comentário, um favorito. E não se esqueça, o IP vai estar aí na descrição do vídeo. E é isso. Tchau, tchau.